Muito boa noite. Abrimos este jornal com uma nota que acaba de chegar à nossa redação, dando conta que os oito suspeitos de envolvimento no atentado contra o antigo presidente da Câmara Municipal da Praia, Oscar Santos, foram ouvidos durante dois dias no Tribunal da Comarca da Praia. Sobre os suspeitos, recaiu a prática de crime de homicídio agravado na sua forma tentada. Depois de dois dias de audição, o juiz decidiu pela aplicação de prisão preventiva para quatro arguidos, tidos como coautores materiais dos fatos. A outros três arguidos, considerados instigadores, foram aplicadas as medidas de interdição de saída do país e a apresentação periódica às autoridades. Um outro arguido, cujos indícios foram enfraquecidos pelas provas apresentadas, ficou sujeito apenas aos deveres de arguido. O atentado contra Oscar Santos ocorreu em 2019 e, de acordo com algumas fontes, o cancelamento das licenças de exploração de táxis feitas por procuração pode ser um dos motivos do atentado.